A ética e o combate à corrupção serão prioridades em meu mandato. Por isso, não vamos tolerar a presença de ministros envolvidos com irregularidades. Vamos cobrar explicações, por exemplo, da ministra do turismo, Daniela Duvaguinho, envolvida até o pescoço com a milícia do Rio de Janeiro. Inclusive, Daniela é acusada de gastar um milhão do fundão em gráfica fantasma. Parece que o PT está provando do próprio veneno. É a velha tática petista de acusar o seu adversário daquilo que eles fazem.